Um passeiozinho aí pela Bossa Nova. Ora, vocês sabem, a primeira vez que eu vi essa música, em 1962, primeira formação do tamba trio, que quem formou o tamba trio fui eu, quando precisei de três pra me acompanhar, e até hoje ela tá na minha vida, a composição de Durval Ferreira, Maurício Henrone, e todos vocês sabem bem. E veja como bate engraçado o coração assim. E bate realmente se encontrado, vem ouvir aqui mais bem pertinho de mim. Se o coração batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que o meu coração vai te valerá, e juntos nós iremos tentar mudar e improvisar o que vem do coração. Tito Freitas, Viano. Tito Freitas, Viano. Obrigado. Com o louço e o nascimento Contrabaixo. Com o louço e o nascimento. 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 E o nascimento. Com o louço 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 e o nascimento.